Já estava programado, mas nós estamos aqui O meu sushi Bonito Gente, eu já ri com esse cacá, viu Então eu chamei ele pra ir jantar, né Tudo bem, a gente ia num lugar, daqui a pouco a gente foi outro Resolveu um negócio Daí a gente A gente ia num lugar comer uma comida ali Aí ele falou assim Não, vamos em outro aqui que está pertinho aqui no Waze Então vamos Tudo bem Aí chegou lá e falou assim Aí falou assim Vocês querem pedir ou eu posso trazer Aí tudo bem Aí Aí Presta atenção, galera Aí o cara transa dois pratinhos Aí Parece que louco está dando Nem olha pro lado, viu Depois dessa história É um bar Aí deixa eu contar Aí Tudo bem, ó um chalézinho É um chalézinho, hein É legal É, gente, que aí é caro também Aí também é caro pra caralho, né Aí O cara Era meu fã Me deu um suco lá Legal pra caramba Diferente Com pepino Não sei o que Aí sabe o que foi que deu os dois pratos Aí sabe o quanto foi que deu os dois pratos O gato já tá morto pra terminar de matar Ainda vem uma flor de dez contas Aí o cara foi vender a flor Aí ele não me nega nada Me deu a flor de dez contas Quer dizer A conta do seu cacafo alto hoje A conta do seu cacafo alto hoje Aí ele tá dizendo Bora, se bora desse bairro Que esse bairro É muito caro Um pão Um ovo Um cuscuzinho com ovo É muito melhor Eu tava muito mais cheio Dentro de casa E não tinha me errado uma paulada Eita São Paulo Vem diferente